O lançamento do primeiro salão de turismo dos Campos Gerais foi realizado na sede do SEBRAE, que apoia a iniciativa. Nós íamos trabalhando na região há pelo menos uns 15 anos, de uma forma mais organizada, a Rota dos Tropeiros, a roteirização da região com outras opções também, atrelado sempre ao tema histórico-cultural e trazendo o turismo em áreas naturais também como principais elementos para desenvolver a atividade aqui. Mais recentemente, até em função do crescimento muito forte no setor industrial e comercial da região de Ponta Grossa, nós começamos a trabalhar também um outro elemento chamado turismo de negócios e eventos. E tem uns dois anos que a gente vem trabalhando com esse viés e a coisa evoluiu muito rapidamente. A própria reestruturação do Convention Bureau da cidade demonstra que a cidade estava, vamos dizer assim, pronta para se finalizar uma organização e o SEBRAE é parceiro nesse aspecto. O evento será realizado de 27 a 30 de agosto e deve reunir expositores que compõem o trade turístico dos Campos Gerais. O objetivo do evento é mostrar o que nós temos de belos, de coisas lindas, maravilhosas, que nós temos na nossa região dos Campos Gerais, que são as cidades, os pontos turísticos, as empresas também que já estão aptas a receber os turistas aqui na nossa região. O objetivo dele é mostrar, através da união de forças, que existe potencialidade na região e principalmente para esse público que nós temos hoje na nossa região, que veio através das indústrias, que fez realmente, que está aquecendo o nosso mercado, esse público precisa saber o que fazer no fim de semana. Então, o objetivo desse evento é o que fazer no final de semana. E o Convention, claro, está como nessa junção de forças, ele está como um apoiador, ele está como quem acredita, ele está como arregaçando mangas junto com a Detour. Por quê? Porque tem o mesmo objetivo. O diretor-presidente da Paranaturismo destacou o potencial da região e a importância da realização do salão. O Paraná é dividido em 14 regiões turísticas. E uma que está mais à frente, pela tradição, vocação e organização, é a região dos Campos Gerais. E este salão vem coroar todo um processo iniciado já há 20 anos, com a municipalização e a regionalização. É uma oportunidade, é uma vitrine. O objetivo são negócios, mostrar os empreendimentos, os produtos e os serviços. A Paranaturismo é parceira e estaremos juntos.